Parretos Candeias Bom dia Arada aí, salve salve, boa noite, boa tarde E claro que o sol aqui no Parretos, passando a região aqui do Parretos Parque Aquático, Convenções Sempre um pernoito aí, sentido Candeias Quando a boca dá pra chegar até aqui, eu entro aí 500 metros 1,5 km pra dentro tem um pachão Uma empresa ali Barão rústico Negócio rústico legal ali Hospital em Barretos, 5 km Fiquemos de carro com o sol Tem um cemitério de caminhão, sei lá Ferro velho, alguma coisa assim de caminhão, esse direito Aí esse acesso e dá acesso pra Barretos O lugar que eu falei que eu sempre pernoito, passa por cima do viaduto ali A Firpo né, sempre levava umas viajadas por lá, bem antes Bom de dormir ali, sossegadinho De cara com o sol, agora já caiu bem Esse sol não atrapalhar a visão ainda Pegar um trechinho aqui no Barretos, na região do Barretos né Continuando na Cicha, Tumriante Escavar pra lá, o caminhão vai sair lá Comecinho de dia, 7 horas da manhã Parque do Peão Parque do Peão Olha aí na frente, tem um parque, tem uma rota rodovia que vem Que passa mais perto do Barretos ali S1 que vai em sentido São Paulo, bebedouro Se tem qual que é a SB Aquela com um anos pra tá passando lá em cima Ela vai em sentido bebedouro em São Paulo Colômbia Aqui também dá acesso pro Parque do Peão Olha pra aqui Tem mais um acesso pro Parque do Peão Mas se o Parque do Peão fica na esquerda aí Um pertão aí pra cima Não sei com exatidão, mas acho que se der uns dois caindo pra cima aí O Parque do Peão Aí outro acesso pro Parque do Peão aí Outra alça de acesso aí né E Barretos também O Parque do Peão fica ao contrário da pista aqui Na esquerda E o Barretos fica aqui E o Barretos fica aqui Na esquerda Que é a parte mais central né Partindo a pista, essa pista que eu falei pra vocês aí Que vai esse desprebedouro Eu passo mais nas beiradas lá E o Sol ficou bem de frente Com nós Vocês entendem que nós pegamos aí umas situações adversas também né Só um Sol na cara aí é uma situação adversa né Chuva com Sol, um monte de coisa Tem várias situações adversas Trânsito né Levar até no posto Barretão ali Na frente Na frente tem um posto Barretão hein É logo ali O Sol tá de estourar mamona de cara aí ó É a estrela maior do universo O Sol tá de estourar mamona de cara aí O Sol tá de estourar mamona de cara aí 23 graus 23 graus 23 graus 23 graus Tá fumaçando o bicho velho lá, o Santana lá, tô inchando a fumaça. Cooper Citrus, na esquerda. Aqui tem um bairro industrial aqui, tem uns galpão, mas o recapador também tem aqui, pneu. Tão quase chegando no Poço Barretão, na beira pista aqui, é o único que tá tendo. Na beira pista, né, pra dentro ali. Não sei dizer como é que funciona. Canaviais dos dois lados aqui, esse trecho. Tão quase no Minas Gerais, então, né, mais um tantanho da mão, um monte aqui, passando em Guaíra ali, e já estamos, o próximo vai ser já Minas Gerais, né. É, pessoal, é uma situação diversa aí, né, no vídeo aí, o sol na cara. O sol na cara é uma situação diversa no trânsito, né. E, enfim, a outra escola sabe das situações diversas, quem vai fazer também vai ficar sabendo. Rabi Barretão, aí é o posto. Aqui na beira pista, é o único que tá tendo, depois de Olímpia ali. O sol pernoite pras beiradas aí também, ó. É, tem uns gadão bonito aqui, uns gadão chifrudão. Uma raça bem legal. Tem um bem vermelhado, uns boizão bonito. Esse pega aí na pista, tá meio ofuscado aí, né, a imagem devia estar cedo. E tem uns fazendona bonita com essas bãs também, hein. Rancho Canadá. É isso aí, pessoal, passeimos aqui a região do... do Barretos, aqui em São Paulo, né, na Assis, Chateaubriandre. Tem um sol na cara aí, uma das situações adversas do trânsito. Até logo. Que Deus abençoe hoje e eternamente. Tudo de bom e fui.